E cada vez mais segurança no mar. E aqui o pacote completo. Se a embarcação naufragou, esse aparelho aqui pode salvar a sua vida e a vida de toda a sua família. Com apenas esse aparelho aqui, quando a embarcação naufraga, ele automaticamente salta da embarcação e flutua. E dentro dele, ele vem tudo o que você precisa para tentar chamar uma embarcação com sinalizadores. Aquele aparelho que a gente mostrou já, via satélite, para dar a sua localização. Todos os sinalizadores, rádio VHF, enfim, tudo o que você precisa para a sua segurança dentro do mar quando você cai com a sua família. Aqui vem com essa cinta também, caso você comece a cansar, ficar cansado, você enrola ela no braço e segura. Você fica flutuando junto com isso aqui, até que chegue uma embarcação para lhe salvar. Então, a gente está vendo aqui, nesse evento, que muitos, muitos empresários estão se preocupando com a segurança do navegador. Com a sua segurança, a segurança da sua família. São vários modelos. Aqui para quatro pessoas, esse aqui para oito pessoas. O produto maior, para embarcações maiores, para quando tem uma embarcação aí com 15, 20, 16 pessoas. E você ter o produto para a sua segurança. E a gente pensa que isso nunca vai acontecer com a gente. Esse produto aqui, ó, foi inventado pelo Scott, da Austrália. O Scott foi um náufrago, junto com toda a sua família. E depois disso, ele tentou de alguma maneira ajudar outras famílias e outros náufragos pelo mundo. Foi aí, então, que ele inventou esse produto que a gente está mostrando aqui, que tem todos os acessórios possíveis para tentar agilizar a busca, a sua busca no mar. Então, produto feito por quem sentiu na pele o que é estar com toda a sua família correndo risco de vida. Então, hoje, a gente está mostrando vários aparelhos que servem para a sua segurança. E não deixa para depois pensar em segurança na sua embarcação. E não deixa para depois pensar em segurança.